O Edson está com 78 de HP, o Edson está com 703 de vida, pode ser o próximo foco de disparo da equipe da 20MS, cai o primeiro tanque agora, vai sendo focado o 60TP do Bollens, que ainda tem muito HP para ser gasta, acaba errando o disparo ali da 268 do Pedreiro, porém consegue eliminação o Caio, acredito. Eles vão agora focando o IS-7 do Sung, que se reposicionou muito bem, e o IS-4 do Erwin vai fazendo aquele crossfire. Vários disparos, tanto nesse IS-4 quanto no 60TP, deixando dar vários bounces, o que prejudica bastante o desempenho da equipe nessa estratégia, que na minha opinião agora já foi, raposa, que acho que não tem volta mais não. Pois é, o IS-4 do Erwin ainda está com 386 de HP, acaba errando o disparo na 268, o Pedreiro consegue encaixar o último tiro para poder conseguir essa eliminação, lá dentro da cidade a gente vê o x55 do Galiard se aproximando para dar suporte ao IS-7 do Sung, eles vão focando o último x55 da equipe da Infectados, e tem somente agora a 268 do Pedreiro Soado, que está sozinho contra 4 tanques, e ele tem um reload muito alto, então o próximo disparo dele possivelmente vai ser o último disparo da partida, e não conseguiu nem atirar a drago. Uma certa quantidade da sua vida, e agora o super conqueror do boss tem que tomar cuidado, porque ele está sendo focado, pode ser puxado a qualquer momento, às vezes 55 vão passando por ele, encaixam os primeiros disparos, consegue a primeira eliminação aí, Infectados fica na desvantagem de veículo, com a HP um pouco mais próxima, porém ainda assim está na desvantagem, precisa conseguir aí eliminar pelo menos esse IS-7 do bom, o IS-4 do Sung, que já está com pouco HP, e meu clipe deu uma leve morrida, já voltou, a gente vai vendo o clipe ali do Edson, entra o segundo disparo, o primeiro eu acho que não encaixou, perde mais um veículo da equipe da Infectados, vai passando para cima deles a 20MS, vão focando agora o Edson, o Caio com seu IS-4 com 61 de HP, pode ser eliminado no próximo tiro, cai também mais um veículo da Infectados na ruazinha, fica agora o IS-7 do Godzilla no meio de todo mundo, ele mata um dos veículos da equipe da 20MS na batida do seu IS-7, porém ele está isolado nessa região do mapa, tem o suporte apenas do CS-63, que não está próximo dele, e não vai poder ajudar nesse confronto direto aqui, e agora só o Jota com seu CS-63, vai rondando ali pelo mapa, 1.400 de HP, toma o primeiro tiro do Erwin, toma o segundo disparo do VZ-55, o Galiard acredita que tenha encaixado um dos tiros dele, e é vitória para 20MS, bem tranquilo. Livre ali no meio do mapa, encaixa dois disparos na traseira do 277 do Pedreiro Suado, o Super Conqueror junto com o VZ-55 aqui, vão agora tomando a iniciativa para cima desses 277, o Erwin vai encaixando o primeiro tiro, encaixa o segundo disparo, elimina mais um tanque da equipe da Infectados, lá no meio a gente vê três veículos focando o E100 do Polenzo, vai perdendo muito tempo com esse E100, acaba perdendo mais um tanque por aqui também, o IS-7 que já estava com muito pouco HP, VZ-55 acaba errando o disparo, custa mais um tanque para o time da Infectados, e realmente, a gente vê que o foco de tiro e a precisão nos disparos está fazendo muita falta no time da Infectados, precisa esfriar um pouco a cabeça e encaixar os tiros com mais serenidade, né Dragon? Após, o que a gente tinha falado, o time Infectados errando muitos disparos, e principalmente as estratégias, eles estão repetindo muitas estratégias que eles já utilizaram em outras oportunidades, até na Série B provavelmente já utilizaram essas estratégias aí, então a gente está na hora deles começarem a dar uma reformulada nesse livro de estratégias deles, e dar uma treinada em questão de ter calma na hora de mirar, conseguir mirar bem seus disparos e tudo mais, porque realmente cada time conta muito, o missionário competiu o Door of Tanks e eles não podem ficar dando esse mole, mas, olha só Raposo, o time da Infectados, né, tem o Edson aí que é o último tanque deles, e sobrou 2 mil HP, né? Ué. Bom, a gente está vendo o clássico Los e o pessoal da Los Rosses, como você tinha dito anteriormente, apertou W, foi só pra frente, já passaram ali na base da equipe da Los Otakos, perderam o primeiro tanque deles agora, conseguiram conquistar ali meio que a região defensiva do mapa, vão fazendo a rotação bem agressiva ali pela parte de trás, vão posicionando seus 277-103 ali no meio, enquanto que o 60TP vai enfrentando aqui 3 veículos da Los Rosses, vai ser pego ali na lateral por 2 tanques deles, que estão se aproximando muito rapidamente, são 2 tanques bem móveis, e olha esse disparo do 113 do Tencel, encaixou muito bem ali, Dragon. Pois é, Raposo Tencel, que a gente não tinha mostrado, mas está sendo um jogador diferencial da Los Rosses. Pois é, a gente vai vendo o Júpiter agora com seu 60TP, fazendo toda a diferença no meio do mapa, conseguiu segurar bem o avanço desses 2 veículos da Los Rosses, que estava chegando pelo flanco deles, acaba perdendo um tanque a mais da equipe da LHI, os Los Otakos agora vão perdendo o seu 60TP, que está sendo focado ali por 4 veículos da LHI, demora muito tempo para cair, o Tencel acaba perdendo esse tempo, vai agora focando o IS-7 do Minigate, que já está com muito pouco HP, pode ser eliminado no próximo disparo, é eliminado pelo VZ-55 do raio, ali em cima da ponte, a gente vai vendo a briga acontecendo nessa região do mapa, são 4 veículos contra 3, a equipe da Los Otakos tem a vantagem de um tanque, porém um deles está com muito pouca vida, que é o VZ-55 do Wind Ghost, ele está com 122 de vida, o 113 do Brawl vai tentando eliminar ele por aqui, não consegue, o Super Conqueror do Chocolino consegue agora eliminar o 113, dá passagem para o 12 Criminal com seu CS-63, ele não perde tempo, começa a avançar ali para o meio do mapa, consegue mais eliminação, fica agora uma pouca com seu 277 com 8 de HP, e rodou 399 disparos do CS-63, meus amigos, não é o dia de sorte do time da LHI, Dragon. Pois é, Raposo, quando você começar a perder nessa partida aí, e cara, eu estava dando uma olhada aqui no replay, que o estagiário já tinha mandado, mas, cara, o time da Los Otakos... Pois é, Raposo, o foco de tiro da Los Otakos está desejando essa partida, pois é, a gente vai vendo a pressão sendo feita, vai perdendo mais um veículo agora, vai sendo focado no Minigate com seu IS-7, já está com 600 de HP, pode ser o próximo tanque a ser eliminado, vai perdendo muita vida, acaba sendo eliminado pelo Júpiter, o 277 do Black agora vai recuando, vai tentando se retirar dali o mais rápido possível, para não tomar tanto dano, ou a pouco encaixa o disparo no Chocolino, no seu IS-7 na sua traseira, o Black encaixa mais um disparo, mas deixa ele com 155 de HP, é o próximo tanque a ser eliminado, o Vianna vai ficando no meio de 4 veículos, agora pode ser eliminado no próximo tiro que ele sofrer, 366 de vida, Boa Pouca vai perseguindo o CS-63 do Doze Scriminal, porém não tem como encaixar o tiro... Nossa, acaba disparando no Júpiter, vai ser eliminado, não tem mais o que fazer, 2x0 no placar para o time da Los Otakos. Menos 2.000 de HP, pode ser a próxima eliminação, o 113 dos Ovos de Ferro chega aqui, no flanco da equipe da Los Otakos, pode conseguir agora eliminar esse E5, que está com pouco HP, é exatamente isso que acontece, duas baixas para cada equipe, o E5 do Criminal chega aqui para contestar o posicionamento, o 2x0 do Mending Gage tem que tomar cuidado, ele já está com pouco HP, pode ser eliminado nos próximos 2 disparos que ele sofrer, o E5 do Criminal está no reload, porém vai terminar de reloadar a qualquer momento, encaixa o tiro no VZ55 do Tencel, ele perde muito HP também logo na sequência, erra o segundo disparo VZ55, o 113 dos Ovos de Ferro vai passando agora pelo flanco dele, mas acaba dando ricochete, o E5 do Pelado com vai indo para cima do 277 do Apoka, que está com muito pouco HP, pode ser eliminado, ele está traqueado, repara sua esteira, vai indo para frente agora, consegue mais eliminação, a LHI vai perdendo agora um tanque após o outro, tem 500 de vida, os Ovos de Ferro, o Minigate com 160, o CS-63 que estava lá no aberto, vem se aproximando, vai sendo cercado o time da LHI, com muito pouco HP, consegue encaixar um belo disparo por aqui o Minigate, porém perde o seu companheiro logo na sequência, o CS vai chegando pelo flanco, o E100 já tem o seu disparo, pode conseguir essa eliminação, vai mirando com calma, vai fazendo pressão, não atira, lá do outro lado a gente tem o 103 dos Ovos de Ferro, lutando com o E5 frente a frente, dando alguns ricochetes, e vai sobreviver no máximo que ele pode, porém chega o IS-7 do raio, ele chega e fala, acabou a brincadeira, vamos de garagem, meu caro amigo do Ovos de Ferro. Muito pouco HP, pode ser eliminado pelo Super Conqueror Stardust, é exatamente isso que acontece, o pessoal da War Machine agora vai criando pressão, para cima dos seus oponentes, o pessoal da defesa agora tem que se reposicionar, tem que conseguir as eliminações, conseguir eliminar o IS-7 do Target, que estava ali um pouco mais avançado, a Bad Chat do Luxon fica com muito pouco HP, pode ser eliminado a qualquer momento, encaixa um belo disparo aqui, no T-100 LT, o IS-7 que avançou, para ajudar a sua Bad Chat naquele push, e agora o Crevão do Sebastian pode ser focado, ele está no reload, o T-100 LT do Shere Khan sabe disso, tem essa informação, vai focando o tiro nele, o Super Conqueror do Fluke, vem tentar ajudar o seu companheiro, ele está com 600 de HP, pode ser eliminado pelos próximos dois disparos do T-100, porém o T-100 acaba sendo abatido pelo Sebastian, que acabou de reloadar, Bad Chat do Akritia pode agora finalizar ele, é exatamente isso que acontece, o pessoal da War Machine agora tem vantagem de um veículo apenas, tinham dois, mas acabou perdendo os seus tanques logo na sequência, perde agora sua Bad Chat, o mouse do Staric vai tentando dar suporte para o Super Conqueror do Star 2, que vai pressionando o Fluke aqui nessa região do mapa, o CS-63 do Demolidor vai fazendo a rotação para dentro do cap, o mouse do Staric está com muito pouco HP, pode ser eliminado próximo ao disparo, é exatamente isso que acontece, agora fica dois veículos da War Machine contra três tanques da Tom Atitus, e olha essa virada, Dragon, a vantagem era da War Machine, mas o pessoal da Tom Atitus jogou com muita cautela, com muita calma, focando bem nos disparos, podem conseguir mais um abate agora nesse CS-63, não foi eliminado porque a Bad Chat do Luxon está no reload, o Stardust vem avançando agora para cima do Fluke, porém acaba perdendo sua caixa de munição, tomou o disparo ali do IS-7 do meio do mapa, é eliminado logo na sequência, fica vivo somente o CS-63, que pode ser eliminado agora a qualquer momento, ele vai para cima do Super Conqueror, ainda não foi eliminado pela batida, mas fica com 7 de HP, traqueado, eliminado, vitória para o time da Tom Atitus, que voltou muito bem, e tem 4 tanques, 5 tanques do time da Tom Atitus nessa região do mapa, e o Demolidor vai tomando muito dano, rapaz, nossa, vai tomando o combo de disparo, já perdeu 2039 de HP, pode ser eliminado nos próximos 2, tiro que ele receber, tem o Maus e o CS-63 do Luxon, mais ou menos na direção para onde ele está correndo, está com a lateral exposta, acaba tomando tiro do IS-7 e traqueado, é eliminado logo na sequência, a primeira kill fica para a equipe da Tom Atitus muito rapidamente, vão trocando agora, invertendo o lado do mapa da equipe da War Machine, porém o CS-63, o Tarik sofreu muito dano, é eliminado logo na sequência, menos 2 tanques para a equipe da War Machine, eles que estão na defesa, e vão avançar. Ele pode encaixar seus 2 tiros por aqui, encaixa o primeiro, vai encaixando o segundo, vai bater no veículo do Stardust, para deixar ele vulnerável, é eliminado logo na sequência, o Sebastian agora vai se reposicionando, esperando o reload do seu veículo, o target isolado nessa região do mapa, pode ser o próximo alvo, quem acaba tomando disparo por aqui, é o Acretia com sua BetChat, que está ali pelo meio, não tem cover de ninguém para ajudar ele, o T100LT do Shirekan pode conseguir uma eliminação para a sua equipe, somente agora, a primeira kill não consegue, é eliminado, o Acretia não vai conseguir abater o VZ55 do Fluke, será que o target consegue essa eliminação, não encaixa o disparo, é eliminado, a BetChat é a única sobrevivente agora, focado e eliminado logo na sequência, 2 a 0, não toca para a equipe da Tomatitus, Dragon. VZ55 para entrar nele, entra o primeiro, vai entrar o segundo disparo, perde 1.200 de HP, o Shirekan tenta avançar para dar suporte ao seu companheiro, mas não consegue encaixar o tiro, enquanto que a Tomatitus vai jogando com muita cautela, Dragon. A Tomatitus vai jogando com muita calma, vai tirando HP dos tanques da War Machine aos poucos, não toma nenhuma decisão precipitada, conseguiram a primeira baixa agora, vão agora focando o 50B do Shirekan, que teve que se reposicionar, a E3 do Acretia não conseguiu dar suporte ao seu time, o 103 do Stardust, acaba tomando um disparo aqui na passagem, erra o disparo o Acretia, e agora o Armachine vai ficando numa situação muito complicada, Dragon. Pois é, rapaz, o time do Armachine foi, digamos que, cercado durante o mapa, começou a avançar ali pela região da praça, e lá por cima do mapa, assim, depois da Rua da Morte, e o time do Tomatitus deu muito bem essa movimentação do time da War Machine, conseguiu pegar ali as regiões que dão um tiro ali dentro da praça, puniu muito bem as 50Bs, depois começou a punir os outros tanques, e agora, rapaz, honestamente, acho que não tem mais volta aqui, é um 3x0 pro Tomatitus, mostrando, né, que não veio pra brincadeira, semana passada teve um empate com o time do NoMod, e o que mostra como essas duas equipes estão num nível muito alto de jogo, justamente por serem as campeões dos seus respectivos campeonatos, né, rapaz, então, realmente, vai ser um confronto que, sempre que a gente for ver, né, Tomatitus contra NoMod vai ser um espetáculo, porque essas duas equipes são muito dominantes, e a gente pode ver isso com essa partida, né, rapaz, tinha uma armachine, não tinha perdido nenhuma batalha ainda na competição, e acabou tomando um 3x0 da Tomatitus. É, a partida ainda não acabou, mas a War Machine realmente não tinha perdido nenhum game até agora, vai tentando responder da melhor maneira possível, eu acredito que aquele segundo jogo em Murovanka foi o que custou muito pra essa série, essa partida aqui em Rimbusdorf, foi um jogo que eles tentaram iniciar de uma maneira diferente, e acabaram perdendo muito a gapinha na passagem ali da pracinha, mesmo assim, não deixaram barato, conseguiram levar mais um veículo por ali, contestaram muito bem o posicionamento dos seus oponentes, mas agora vai sendo eliminado o último veículo da equipe da War Machine, a E3 da Crestia é o único vivo no momento, e eliminado pelo Julix com seu mouse que atirou a HE. E aí E aí E aí E aí E aí